Bom, nós estamos de volta com todo o seu, estou na companhia de duas bonitinhas aqui que sabem muito bem como temperar o dia a dia, seja no trabalho, na vida a dois ou naquela saladinha que de repente você faz do teu bonitão com tanto carinho. Então, que a doçura do Visão Feminina de hoje é que continue com tudo. Ao meu lado, essas bonitinhas, atrizes Eliana Fonseca e a Rosa e Campos. Bom, vamos prosseguir. O que vocês definiriam como homem completamente sem tempero, sem sal, sem coisa nenhuma? Foi o gancho que eu tive para votar. Olha, eu acho que a pessoa sem sal é aquela que não te provoca nada, que é a pior coisa. Porque quando a pessoa te irrita, ela te provoca alguma emoção, né? Se ela tem humor, ela te provoca... Agora, aquela pessoa que você olha e passa em branco, você... Nada, nem sal, nem açúcar. Assim, a coisa... Porque tempero é muita coisa, né? Sem dúvida. É muita coisa. Vou dizer pra você, fala de um homem sem sal. Não, mas eu acho que todo mundo tem alguma coisa. Ah, não tem. Ah, tem. Ah, não. Não, fala sério. Tem uns nabos por aí que eu vou te falar uma história. Ai, ai, ai. Você está se conversando, batendo um papo, você vai descobrindo também, né? Não sei como é que é pra você, você olha assim, já sente... Não, lógico. Você sabe que é uma visão que, eu diria, ela é... Como eu posso dizer, meu Deus? É subjetiva, é uma coisa assim meio oculta, não sei, quase esotérica. Porque sexapio... Não, mas tem homem que tem aquela testosterona que você olha e você fala, meu Deus, tem homens assim, é raro, hein? Hoje em dia. Você sabe o que eu acho? É raro. Hoje em dia é muito raro. É raro. E também como você, assim, que é uma pessoa que você olha e é um gentleman. Você vê que ali a pessoa tem um estirmo. Imagina. É verdade. Isso, por exemplo... Eu estou mais interessado em sexapio aqui hoje do que... Ah, você tem bastante sexapio. Sabe que esse achado de tempero ligado a sexapio, eu acho que, na verdade, isso é tudo em cima do texto que a Uzi está fazendo. Que eu acho que isso é um tempero nato. Eu acho que a pessoa nasce com sexapio. Não sei se dá para ter aquele upgrade durante a vida e, de repente, o sexapio pode ser adquirido. Ah, mas sabe o que eu acho? Eu acho que tem determinadas qualidades que elas são muito de... Você nasce bonito, ou você nasce engraçado, ou você nasce sexy. Acho que você tem pessoas que você... É isso que você falou. Bate o olho e fala, nossa. Mulheres também que você olha e fala, o que é isso? Aquilo te prende, parece um imã. Mas eu acho que tudo você pode melhorar, sabia? Eu acho mesmo. Eu acho que se você é feio, não existe feio, entendeu? Existe gente maltratada, desleixada. E não estou falando também do bonito por dentro, belo fio, não estou falando isso. Mas eu acho que... E mesmo sexapio, também acho assim, porque... Pode ter o upgrade. Eu acho que pode. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Humor. Humor é uma coisa, eu acho fundamental. Sem dúvida nenhuma. Eu não casaria com uma pessoa de mau humor. Bem-vinda ao clube. É, não, porque realmente já... É uma tática boa, né? Mulher adora rir. É. Mas homem adora mulher que ri. É. É, mulher. Você pode ver que fez uma brincadeira, uma piada, uma coisa... É a milésima vez que eu vou falar isso nesta mesa aqui. Fizemos uma pesquisa aqui há muitos anos atrás. Esse programa estava no começo. Nós estamos há 10 anos no ar. O que é que os homens... Pesquisa, daquele quadro, né? No visão masculina. O que é que os homens mais apreciam na mulher? Claro, que veio tudo. Peito, bumbum e tal. Sabe quem ganhou? Quem? Bom humor. Bom humor. É. É fundamental mesmo. E apetite, né? Bom, falando em... E saber cozinhar, né, gente? Eu não sei. Ah, eu sei. Fazer um prato. É uma tristeza. Um pratinho. Ótimo. O que você faz? Ah, o filé mignon lá na panela de barro. Ah, que lindo. Bom, falando em caliência, em temperos, temperos picantes, está cheio. Obrigado, meu amor. Obrigado, querida. Obrigado. Hum, que lindo. Tem muita bonitinha mal intencionada. Vocês sabem disso, né? Ou seja, vocês já prepararam aquele prato especial, o tal do mignon na panela de barro, para conquistar alguém pelo estômago? Ou não? Ou pediram uma pizza para não errar? É melhor. Olha, vou te falar, eu sou casada com um árabe, né? Nossa. Meu Deus. E o primeiro presente, veja só, ali que eu devia ter notado que a pessoa estava mal intencionada. Eu ganhei um livro de receitas árabes. Minha sogra é imbatível. Porque a minha sogra, ela cozinha, que é uma coisa, estelinha, mãos de ouro e tudo de ouro, né? Estelinha, mão, coração. Às vezes eu falo que eu casei pela sogra. Mas eu fiz um jantar uma vez, árabe. E deu certo. Deu super certo. Maravilhoso. Você sabe que eu sou casado com uma espanhola que deve ter sido moura numa outra encarnação. Porque contrato uma cozinheira nova, pode ser uma chefe em casa. Você sabe cozinhar árabe? Ah. Se não souber, tchau e benção. Nossa, chama a minha sogra. Eu vou te falar. Minha sogra ensina. É impressionante. Porque ela não só cozinha, isso eu acho tão bonito também, você ensinar o outro a cozinhar uma coisa, você cozinha, né? Com a graça de Deus. Eu acho tão prazeroso você fazer uma comida pra quem você gosta, assim, acho tão especial. O que eu acho difícil é eu ficar esperando vocês. Eu vou começar pelo amoroso, né? É, vou, porque senão vou ficar aqui. É uma coisa amorosa, né? É claro, claro, claro. Reunir as pessoas, cozinhar. Ah, isso pra mim é fundamental. Né? Fundamental. O grande prazer da minha vida é receber amigos na minha casa, ao lado do meu fogão de lenha. Ah, que delícia. Ah, você tem fogão de lenha? Hum, bom demais. Eu não, mas você sabe o que eu ganhei quando eu fiz 50 anos? Outro livro de receita, não? Não, mas ganhei uma coisa que eu queria muito, aqueles panelões de ferro, sabe? Maravilhosos, que eu tinha sonho de cozinhar com aquelas panelas francesas, assim. Ah, é maravilhoso. Nossa, aquilo é muito bom. Leco a zé, né? É, porque você faz a comida lá, fica diferente. E eu gosto de experimentar também, tipo, aniversário de casamento, às vezes eu faço um jantar, aí eu falei pra você que gostava de vinho branco, outro dia descobri que tinha suco de uva branco. Eu nunca tinha... Ah, uma delícia. Aí eu fiz um jantar em casa, eu tenho dois filhos, a Luísa e o Antônio. E aí coloquei os copos de vinho, aí pus pra ele suco igual o... Suco de uva. É. É uma delícia, né? Muito bom. Pra harmonizar. Agora, nada de exagerar no sal também, né? Não. Não. E errada a medida da açúcar também. Não, não, não. Porque... Eu acho que no Brasil o pessoal come muito doce, muito doce demais, né? Eu também acho. Eu sou açucólatra, eu gosto muito de doce, mas eu não gosto de doce doce. Sei. Muito doce, não. Eu não sei. Dá uma estragadinha, né? Eu gosto de uma coisa mais pro amargo. Não sou açucólatra. Você não gosta de pessoas... Eu não diria pessoas, mas... É, pessoas, né? Melosas. Ah, não. Não? Gosto, não. Nossa, eu acho muito chato. Sabe o que que é? Tudo que é demais enjoa, não é assim? Verdade. É, eu tinha uma tia, a gente chamava ela de pucarinho de mel, a tia Josefa. Porque ela te via, ela pegava e te abraçava. E aquilo era uma coisa... Porque às vezes a pessoa é muito melosa e te sofoca, né? É. Tem uma coisa, assim, eu acho, sofocante. Qualquer coisa que não te dá um espaço ali pra você ficar à vontade é complicado, né? A gente tem que temperar, né? É, não... Nem tanto a Deus, nem tanto a diabo. Mas é que tem pessoas que são carinhosas. Eu não sou muito, meu marido é carinhoso. Ele reclama muito de mim, mas... Mas é um jeito, né? A gente é carinhoso de uma outra maneira também, né? Claro. Eu já falo, às vezes a gente não fala tanto, eu te amo, mas... Mas a relação é bem temperada, faz toda a diferença. Exatamente. Você está falando agora disso, né? E o tempero do dia a dia é que deixa a vida a dois ainda mais saborosa. Ou seja, a pimentar é fundamental. Quando a coisa está esfriando e tal, joga um pouco de... Como é o nome dela? Aquela pimenta comaria, conhece, né? Ai, que delícia. Ai, eu não. Eu uso a dedo de moça. Aquela amarelinha. Aquela amarelinha, né? Comaria é. Comi em Manaus, é uma delícia. Forte, forte. Mas é uma pimenta de cheiro, né? Que eles falam. Mas quando você está pensando, a biquinho não é tão ardida, né? Não, a biquinho não é ardida. Não, não é a biquinho também, não. Agora, e quando o casal é, digamos, conservador? Está na mão de vocês. Aí, para onde? Na horizontal, lógico. Ah, isso, Marinho. Ué, mas se o casal é conservador, eles combinam, né? É. O problema é quando um é conservador, o outro não é. Porque quando você acerta no tempero, eu acho que está ok. Acho que o grande barato é... Aliás, eu acho que essa é a grande dificuldade, a gente achar o tempero certo. Porque, às vezes, o que é salgado para mim não é para você, etc. Então, eu acho que chegar nessa delicadeza do tempero correto, que é bom para os dois, isso é que é legal. Eu tenho um amigo famoso, depois eu digo me off, quem é para você? Estou curiosíssimo. Ele falou o seguinte, Rony, o sonho da minha vida era ter uma mulher que fosse uma princesa, uma leide na sociedade e uma vadia na cama. Comigo é sempre o contrário. Quem fala bem, senhor, o Juca Chaves, né? Eu lembro dele falar isso. Bom, tempero picante, aspas no picante, vocês, meninas, têm literalmente na ponta da língua. Eu vou explicar. Que é na cozinha que acontecem as maiores conspirações femininas, na minha visão. Falei bobagem? Não. Ah, falou. Você acha? Ah, porque tem o banheiro feminino, né? O banheiro feminino, que também não sei... Eu achava que tinha lá dentro o banheiro feminino, mesa de snook, mangue-pongue, porque nunca a mulher vai sozinha. É, lógico. Então, eu digo, deve ter pebolinha dentro. Fazer comentário, fazer comentário. Ah, deve ter pebolinha, qualquer coisa assim. E o banheiro feminino, sim. Esse é o berço das conspirações. É, porque a cozinha, hoje em dia, já não é mais um privilégio feminino, né? Assim, antigamente tinha a coisa das... Hoje em dia, a gente... Assim, a cozinha, para quem gosta de cozinha, né? Ah, você não fez aquele filme do SBT Filmes lá, o... O Coisa de Mulher? Ele falava exatamente isso, né? Sobre esse tempero e essa coisa. A mulher vai ao banheiro, porque a gente tem muito assunto, né? Tem, tem. E é muito louco. Você vê, eu não vi a Rosi há anos. Aí a gente se encontra e a sensação que você tem é que você estava ontem com a pessoa e o assunto prossegue, entendeu? Muito doido. Isso é fantástico. É muito legal os homens hoje, né? Eles cozinham muito bem, né? Muito bem. Eu não cozinho, mas adoro ver os programas. Sempre cozinharam muito bem. É que não dava oportunidade. Ah, é verdade. É verdade. Tá vendo, bonitão? Então vamos usar obra aí. Um homem bom de panela, pode ter certeza. É mais atraente do que aquele que mal sabe fritar um ovo. Com certeza. Olha aquela placa, olha que coisa desagradável. Meia hora de papo aqui, gente. Ganham a gente no estômago, né? Olha, ainda tem... Opa! O macarrão, gente. O macarrão que me parece de maracujá. Exatamente. Que lindo. O programa está acabando aqui. Eu quero agradecer muito a vocês duas, minhas bonitinhas. Vocês três por estarem conosco perfumando o nosso programa no Dia do Florista. Amanhã estou te esperando aqui. Nosso encontro é às 23h10. Se você preferir, às 11h10 da noite. E que vai começar tarde por causa do horário eleitoral. De qualquer maneira, eu gostaria que você estivesse comigo aqui amanhã às 11h10 da noite. Porque se você não tiver, já sai. Ai, ai, ai. Beijo. Até amanhã. Tchau. 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 Comece o dia bem informado com o Revista da Cidade. Nesta quarta, 10h30 da manhã. Assista agora. Gazeta Imóveis. Tchau. Tchau. Que Nouca mont-sego, motif. зmualizariem. Tchau, tchau. Tchau. Boa pese. Tchau. 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 len sobre. E aí noch. Tchau. 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 Lá. Tchau. .